Dante, como é que vai pegar o Real Madrid na semifinal da Champions League? Ah, vai ser um jogo complicado, né? Sabemos que o Real Madrid é uma grande equipe, mas vamos nos concentrar bem para fazer dois grandes jogos lá, o primeiro na Espanha e depois aqui, para conseguir essa classificação. E como é que vai se enfrentar o Cristiano Ronaldo, o melhor jogador do mundo? Como é que vai parar a fera? Vai ser minha primeira vez, mas estou bastante feliz em poder enfrentá-lo. É um grande prazer para mim em poder jogar contra atacantes desse nível. Espero corresponder. E qual o prognóstico que você imagina para esses dois embates? Acho que para nós é difícil de falar, então acho que a melhor coisa a se fazer é concentrar bem, dar tudo de si mesmo para, primeiramente, tentar fazer gols lá fora e, claro, ter bastante cuidado aqui dentro para não tomar gols, pois as equipes visitantes fazendo gols se tornam bastante complicados. O que o Bayern precisa fazer para chegar à terceira final seguida? Ganhar os jogos contra o Real Madrid.